Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estamos aqui com a Luciana, que é engenheira agrônoma e também representante do CODA. Explica para a gente, Luciana, em poucas palavras, o que é o CODA e aonde está o CODA na agricultura, tanto na soja como no arroz. Boa noite. Boa noite. A CODA veio para o Brasil há mais de 25 anos. No Rio Grande do Sul faz 4 anos que está presente. E são produtos produzidos na Espanha e mandados para cá. Tanto de 1 a 20 litros, tanto faz a embalagem, é produzido lá e enviado para cá. São produtos que vão do tratamento de sementes até a colheita. Tem bioestimulantes, tem corretores de solo, tem produtos para floração, pegamento de flores, para enchimento, fosfitos. Tem uma linha muito completa, são mais de 50 produtos que estão registrados no Brasil. Inclusive está vindo aí uma novidade para o produtor de soja. A gente já tem produtos para tratamento de sementes, né? E está vindo aí uma novidade que é o Tripton TL, que é exclusivamente para produção, para tratamento de sementes de soja, feijão, essa linha de leguminosas. E está vindo também para o produtor de arroz, produtor de cereais, o Tripton TC, que é para tratamento de sementes de cereais. Então a Coda, ela é especialista em produtos, vamos dizer assim, direcionados. A gente não faz um produto para tudo. Cada linha, cada segmento, a gente entende que o produtor precisa, tem uma necessidade, ele precisa de um produto. E a Coda produz especificamente para esses nichos de mercado direcionados, né? Para arroz, para soja, enfim. Nós temos uma gama muito completa de produtos e estamos em todo o Brasil. Eu sou responsável por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Qualquer dúvida, enfim, questionamentos que eu possa ajudar o pessoal da região de TAPES, que a gente chegou no ano passado e veio para ficar consolidando um trabalho aqui com o pessoal da ECRT e Agronegócios também, fico à disposição. E qual é a tua avaliação e a importância desse tipo de encontro, desse tipo de dia no campo para aproximar o agricultor da lavoura em loco mesmo, não é só no papel ou num slide, enfim. O agricultor vem ver o que está dando certo no meio da lavoura. E isso é muito importante, essa aproximação, né, Luciana? Com toda certeza. Eu acho que a gente tem que parar algumas vezes no ano da nossa lavoura e chegar para ver o que está acontecendo no mercado, né? O que tem de novidades? O que eu posso melhorar na minha produção, na minha produtividade local? E entender o que se passa no contexto regional para depois aplicar a nossa lavoura. De nada me adianta ver uma tecnologia no Mato Grosso, sendo que eu produzo aqui em TAPES. Então eu preciso ver o comportamento dos produtos, o comportamento de uma variedade, de uma cultivar aqui na minha região. Então esses dias de campo... E o CODA consegue fazer essa avaliação sabendo que o solo do Rio Grande do Sul é diferente de Santa Catarina e do Paraná para adequar o produto àquele tipo de solo? Com toda certeza. É isso que nós entendemos e diferenciamos. O solo arenoso é um tipo de tratamento, o solo argiloso é outro tipo de tratamento. A cultura que está ali, eu não posso chegar e dar um receitão para a soja, para arroz e dizer vai lá, cara. É show para tudo, né? Não é receita pronta. Não é receita pronta. Cada caso é um caso. A gente entende isso e trabalha isso em cada uma das nossas visitas. Que legal, Luciano. Parabéns pelo trabalho de vocês e que continue aí parceira dos nossos produtores para a nossa região e, enfim, crescer cada vez mais. Muito obrigada. Nós viemos para TAPES e região e viemos para ficar, para auxiliar o produtor da região a produzir cada vez mais, sendo que aqui é uma região que tem um potencial enorme. Obrigada. Estamos aqui com o Adriano da Forquímica. Estou lendo ali o slogan. Juntos geramos mais. Fala um pouquinho da Forquímica para nós, para o nosso web espectador da Lagoa TV, Adriano. Boa noite. Está certo. Boa noite. Em primeiro lugar, assim, é uma satisfação a gente estar aqui no quarto encontro técnico, né? Da família Ekerch, agronegócios, onde nós da Forquímica já estamos junto com a propriedade há 10 anos, na verdade, fazendo trabalho, o início do plantio de soja nas áreas de várzea, as dificuldades que a gente sempre teve no início de fazer uma soja nulular. Então, a gente foi pioneiro em começar os trabalhos em análise de solo e analisar o grão, na verdade, que é da onde a gente tira as informações de deficiências nutricionais. Em cima desses dados que é gerado o projeto Grão Max, a gente gera uma recomendação e usa nossos produtos específicos conforme a necessidade de cada talhão, né? Que é hoje o grande, a nossa grande resposta, na verdade, é isso, é tratar cada talhão conforme a necessidade. É exatamente, resumindo em simples palavras, quando a gente está sentindo algum sintoma de alguma doença, uma virose, alguma gripe, a gente vai no médico, a primeira coisa que o médico vai fazer é nos pedir um exame. Então, não tem como a gente hoje pensar em produzir soja sem, no mínimo, ter uma análise de solo. Em cima disso, a gente trabalha e corrige para chegar em altas produtividades. Adriano, há bem pouco tempo atrás, o plantio da soja aqui na nossa região era praticamente uma aventura. Muitos tentaram no passado e se deram mal. E o que mudou de lá para cá foi a tecnologia, a ciência, que mudou que hoje, mais do que uma realidade, já se fala do casamento arroz e soja, que se o arroz não estiver com a soja, o produtor está morto. O que mudou nesses últimos anos? E, com certeza, a Forquímica fez parte desse processo. Exato. Saindo um pouco de Forquímica, como uma empresa, nesse apoio, mas, assim, a necessidade da soja na Vars, ela entrou realmente para desinsar essas áreas de arroz, para viabilizar o plantio do arroz. Então, a gente tem vários exemplos dentro da nossa região sul, como a Granja Bretanha, em Jaguarão, que é uma das pioneiras do plantio de soja, sempre foi pensado em plantar, nesses anos atrás, em fazer limpeza da área para ter sustentação no plantio do arroz. No momento que a soja começou a ter um valor econômico mais agregado, e o arroz, com esses preços de mercado que praticamente inviabilizam a cultura, começou-se a olhar a soja com outros olhos. E as empresas, as companhias, na verdade, começaram a investir em pesquisa e trazer informações para esses produtores. Então, se chegou em variedades resistentes a encharcamento, a gente trabalhou em cima de bons tratamentos de semente, inoculantes, na verdade, onde que era a maior dificuldade fazer soja nodular na várzea. Então, em cima de boas raças de inoculante, trabalhando com uma boa adubação, com calagem, se teve um sucesso em produtividade de soja e deixando essa área pronta para o plantio de arroz, onde são hoje os produtores de arroz que sobrevivem nesse plantio, são em altas produtividades e em restevas de soja. Então, a princípio, realmente foi o estudo em cima de genética de materiais adaptados e tecnologia, na verdade, que se desenvolveu para atender essas áreas de várzea. Hoje tivemos esse quarto encontro do campo aqui. Qual é o valor desse tipo de encontro para levar o agricultor no local, no meio da lavoura, para mostrar a efetividade da ciência e da tecnologia? O que você considera, além disso, qual é a importância desse tipo de encontro que tivemos hoje aqui? É fundamental, porque uma coisa é a teoria. A gente fosse trazer um profissional do Paraná, do Mato Grosso, há 10, 15 anos atrás, quando começou a soja da várzea, se depararam num sistema completamente diferente do que estavam acostumados. Essa troca de informação entre produtores, vizinhos, que a gente chama, eu acho assim, nós como técnicos recomendantes, a gente vai em muitas propriedades. E o que se faz, na verdade, são pegar os exemplos que vêm dando certo e trazer isso aí, na verdade, para um todo. Então, acho que o sucesso desses dias de campo, desse encontro, é realmente trazer o produtor aonde vem dando certo. Então, essa troca de experiência, acho que ela é fundamental. Entre os produtores, é pegar exemplos que vêm dando certo. E a família Eckert é um exemplo. A gente já vem há três anos consecutivos conseguindo tirar nessas áreas de projeto acima de 100 sacas de soja por hectare. Coisa que nem regiões plantadas há 40 anos cultivadas, com agricultura de precisão, com áreas muito mais férteis que a gente tem aqui, conseguem chegar. Então, acho que a gente conseguir esses bons exemplos é a parte do sucesso. A gente ter humildade e perguntar realmente o que o meu vizinho está fazendo diferente, colhendo a mais do que eu. Então, acho que essa troca de informação é fundamental. E aí